o amiguinho dele eu vou tomar um papinho e posso ficar aqui Não, não, não. Vai, 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 vai Que é nóis E aí tem um? Vai fazer o que é agora Agora bebo Daqui já foi Eu até de começo Tratira Ai, peba tudo Vetei o cara lá em cima Vetei o outro Pega, pega, tira o dedo Eu tenho aqui, eu tenho aqui pra ajudar O cara tem outro ali na frente Deixa eu ver que avançando aqui Deitei o daqui de trás Deitei o daqui de trás Deitei 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 Deitei